Vai trazer uma matéria exclusiva, mostrando os encantos desse nosso país, tão diverso, tão rico, em cultura, cheio de histórias e belezas naturais, né Zé? E hoje você vai conhecer o Afuá. Você estava no roteiro? Não, não estava. É isso, né? Olha, deixa eu te apresentar Afuá, um município de 38 mil habitantes, localizado a 256 quilômetros ali da capital do Pará, onde de fato estive recentemente, como me entregou já o seu Eduardo. Só que Afuá é conhecida como Cidade das Bicicletas. Quem vai conduzir, você não sabe, quem vai conduzir a gente nessa viagem pelos encantos desse lugar, é um personagem que até se tornou uma lenda vila do local. Mina, vamos rodar esse Brasil pra gente? VT Olhar do Brasil, Afuá, executando. Ei menina, ei paixão, lustra triste de Afuá, outra vez vou te encontrar no festival do camarão. Muito bom dia, a comunidade está começando o seu programa. Acorda, fulano, solta, solta e vou te levar pra dar uma volta na Veneza Marajona. E o melhor da noite, já contou? Vem comigo! Eita! Fala, boto! Dá uma chegada aqui, Sarito. Ó, se inventou do bicicleta, se Sarito solta. Afuá era uma vila chamada de Vila Santo Antônio e depois o vilarejo foi crescendo, aí passou pra ser município de Afuá. Afuá tem mais de 5 mil quilômetros quadrados e é uma cidade que foi feita sobre palafitas. Hoje tem já as passarelas de concreto armado. Aqui a poluição é zero, nós não temos barulho de carro, de fumaça. E você ainda pedala e tem saúde. Aqui até bêbado pode dirigir. Eu criei o bicicleta quando anda com meus filhos, né? Mas aí toda criançada queria andar. Eu comecei a fazer já o de quatro rodas que hoje é sucesso aqui na nossa cidade de Afuá. Fala, boto! Chegamos na oficina. É aqui que eu vou mostrar onde se constroem os bicicleta. Quando ele criou o bicicleta, ele ficou muito ansioso. Ele fez primeiro de madeira, depois ele foi pra oficina com o rapaz pra colocar em prática. Aí o rapaz ia fazendo conforme ele ia falando. Aí ele montou esse um primeiro. Depois ele fez um de quatro rodas que foi pra andar com carro de soco, fazer propaganda. Vocês viram o processo do bicicleta aqui em Afuá. Mas tem uma outra coisa famosa, que é o camarão de água doce. Eu sou nascido em Afuá, tenho 55 anos, e o meu pai disse, eu não vou te dar o camarão, mas eu vou te ensinar a pescar. Nós estamos aqui no rio Muroquara. Aqui é uma pescadora de camarão. Ana Cláudia, que vai mostrar pra nós o matapi, que é a armadilha que pega o camarão. Isso aí chama-se o quê? Aqui é a puqueca. A puqueca, né? Colocaram essa cola e curaram o furadinho. Você coloca esse isopor pra quê? Pra ele ficar buiado? Fica meio buiado. Pegar o camarão. Aí nesse período tá dando um pouco de 50 matapi. Aí num período do camarão mesmo, um paneiro desse tá por aqui, assim, pulando pra fora. Tem gente que nem pega um tanto desse que eu tô pegando, que não sabe a ideia. Nós na nossa região somos ricos na pesca do camarão. E por esse motivo foi criado aqui o Festival do Camarão. Gente, eu já pesquei. Vocês querem comer agora? Opa! Opa! Vamos lá! Esse é o esposo da Ana, nosso amigo Cleto. Aqui tá só o graúdo. Eu nasci e me criei aqui, né? Eu tô com 56 anos, morando no mesmo local. Eu nasci e me criei. Essa aqui é a minha esposa, Ana Cláudia. Essa aqui é a minha filha, Arlenho. Esse aqui é o meu filho, Cléus. Essa aqui é a minha neta, Arlenho, na faca, eu vou ficar pescando. Ele paga um valor de 20 reais, esse camarão aqui, 20 a 25. E o de castado, ele tá vendendo a 50 reais. Aí com isso vocês compram a mercadoria de vocês? Mercadoria, combustível. Aqui é a cozinha. É um de aço e camarão. É um de aço e camarão. Opa! Opa! Mepa, medita! Aê! Obrigado pelo camarão. Estão pensando que acabou? Agora eu vou levar vocês pra colheita do açaí. É uma outra riqueza que nós temos na nossa região. Estamos aqui na casa do nosso amigo Natal. É a família que faz a colheita do açaí. E aqui o genro dele, que vai fazer o Edinho, que vai fazer a colheita do açaí. Rapaz, não sei por que o genro gosta de morar na casa de sol. O que você acha? Eu não acho nada. Pois é. Isso aqui é a pecônia. Instrumento que ele coloca no pé. Aqui, ó. Vai tirar o açaí. Vai colocar disso. Fazer disso pra subir na rata. Esse aqui é o açaí. É o nosso ouro negro da Amazônia. Nós vamos agora desbulhar ele e fazer o processo do amolecimento pra poder bater na máquina e fazer o processo da polpa do açaí. Vai, lhe seu Natal! O açaí tem esse processo de virgulhar aqui, ó. Depois ele vai passar por um processo de água quente, que é pra amolecer, pra poder fazer a polpa. Pra fazer a polpa, tem aquele ouro, aquele ouro amarelo, né? O ouro brilhante, né? O ouro aqui do afuá é o açaí. Por isso que nós estamos aqui, né, preservando a natureza, não podemos derrubar, pra que o nosso produto siga em frente. Aqui, o ribeirinho vive feliz. E a natureza agradece por morar no interior e ter o produto do nosso açaí. Ih, rapaz, eu tô atrasado. Natal, eu tenho que ir embora, porque eu ainda vou na biciata e vou me vestir de boto. Vamos pra biciata! Vai lá, vai lá, vai lá com teu pai, vai, olha a bicicleta. Vai lá com teu pai. Já estamos chegando aqui no camaródromo, onde vai acontecer daqui a pouquinho a biciata. É que dá início ao pontapé do Festival do Camarão. Essa mulher que inventou a biciata em 2004 aqui em Afuá. E vamos nessa, Rauliette. Vamos nessa, senta aí. Nossa, beleza, Marajoara. Agora eu vou apresentar pra vocês o nosso tesouro de Afuá. Lorena, a rainha do Festival do Camarão. Me chamo Lorena Almeida, sou a atual rainha do Festival do Camarão de Afuá. E hoje convido vocês a prestigiar esse grande evento do Festival do Camarão 2023. Aguarda todos. Ei, menina, ei, paixão, extraviste de Afuá, outra vez vou te encontrar no Festival do Camarão. Ei, menina, ei, paixão, extraviste de Afuá, outra vez vou te encontrar no Festival do Camarão. Em primeiro lugar, biciata-se de número 8, Tivaldo Júnior Churuba. Tivaldo Camarão.